Esse bebezinho aí tá com G de italiano, hein? Essa etiqueta ali... O que que você descobriu, hein? Esse bebezinho aqui... Esse daqui tem uma coisa legal. Tem um amigo nosso, chamado Juscelino Pereira, que nos deu uma dica fantástica. Ele é fantástico mesmo. Que foi quando a gente começou a contar o projeto da Biflug pra ele e tal. Ele falou, olha, tem uma vinícola que me procurou, eu estive passando lá por Barolo, por Piemonte, que tava querendo entrar no Brasil, mas não tinha importador ainda. Fala com eles, Marcelo. Entramos em contato com eles e descobrimos uma joia absurda. É mesmo, né? Os caras têm uma propriedade que fica a 300 metros, do castelo de Barolo. E que... Aí alguns vinhedos separados, mas todos vinhedos próprios. Realmente uma joia da coroa. Eles compraram essa propriedade. Foi um grande empresário italiano. que compraram essa propriedade de uma família há mais ou menos 20 anos. E que, desde o momento que ele comprou, chamado Amabilindroco, ele começou a aportar tecnologia. Então ele mistura muito da história. É realmente impressionante a visão daquela... região e dessa proximidade com a história e tudo mais, com a tecnologia que aportaram. Essa empresa se chama Caxina Adelaide. Começando pelo final, acabou de sair um review da Wild Spectator, dos Barolos, da região de Barolo. E Caxina Adelaide foi a empresa que teve mais vinhos com destaque nesse review. Olha que bacana! Sendo o primeiro vinho com 95 pontos da Caxina Adelaide. Olha só, que bárbaro! E outros dois vinhos com 93 pontos. E a gente tem a imensa felicidade e orgulho. Vocês trazem um Barbeira? Nós trazemos dois Barberas, que são o Vinha Preda e o Amabilindro. O Amabilindro é uma brincadeira com o nome do Amabile, que é o proprietário. E trazemos também o Canubi, que é um tipo de barulho. E, sem dúvida nenhuma, temos à disposição todos os outros vinhos do portfólio deles. Esses vinhos vêm em que faixa de preço? Nós estamos falando de canhões, nós estamos falando de vinhos muito especiais, apesar de serem barolos e a expectativa seja daqueles tradicionais. Barolos são vinhos muito modernos. O top que a gente está trazendo para o Brasil, que é o Canubis, é um vinho de 380 reais. Também venda em delicatessen. Depois nós estamos falando de um vinho de 280 reais, que é o top dos Barberas, e o outro de 220 reais. Realmente, acho que é uma coisa curiosa. Eu estava conversando com o Simone, que é o enólogo deles, e tem todo esse lado romântico. E a gente estava ali na sala de controle da vinícola, e ele falou, Marcelo, aqui está na minha frente os vinhedos. Aqui do lado eu estou vendo o castelo, e do outro lado o castelo de Barolo, que é maravilhoso. É lindo. E aqui do lado eu estou vendo todos os tanques, estou vendo inclusive os barris de envelhecimento. Então aqui, de fato, eu sinto a minha responsabilidade com o menólogo. Na frente eu vejo a natureza, e eu devo respeito pela natureza. Que barro. Aqui à minha esquerda eu vejo a tecnologia, e vejo a minha responsabilidade sobre os vinhos e o envelhecimento. E ali eu vejo a história, e a minha responsabilidade por honrar a história. Que barro, fantástico. E é, o que está aqui dentro realmente respeita e faz justo a toda essa responsabilidade que ele tem. É magnífico o que a gente tem aqui. E eles têm uma coisa, por incrível que pareça, e difícil por essa faixa de preço, mas eles têm um espírito muito, que coincide muito com o que a gente pensa, que é a democratização do Barolo. Por isso eu vim mais fácil que o convencional dos Barolos. Quase. Pronto antes, né? Mais novo. Mais novo, mais fresco. Difícil com esse preço, por enquanto. É, mas é o segmento dele, ué. Dentro dos Barolos. Tem méritos pra isso. Parabéns. Obrigado, Didu. Dizem. 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 Obrigado.